Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E neste vídeo eu quero explicar como fazer uma transferência via Pix no Banco Pan. Você que é cliente do Banco Pan, mas não está conseguindo fazer o seu Pix pelo aplicativo, vamos lá, é um processo bem simples, bem fácil. Para você fazer um Pix no Banco Pan, você vai abrir aí o aplicativo do Banco Pan, vai acessar a sua conta. Deixa eu estar abrindo o app do Pan aqui, vamos lá. Ok, abri aqui o aplicativo do Banco Pan. Fiz login aqui na minha conta, estou aqui na página inicial do app do Banco Pan e aqui na página inicial do aplicativo, vou selecionar a opção Pix aqui. Você clica aqui em Pix, vai abrir essa página aqui. Aí eu vou selecionar aqui, pagar alguém. Você tem que estar com a chave Pix aí da pessoa que vai receber o Pix. Seleciona aqui, pagar alguém, digita a chave Pix, é uma chave Pix de celular, e-mail, CPF, enfim. Vai digitar a chave Pix aqui. Digitei a chave Pix, vou selecionar aqui, continuar. Abriu essa página aqui, vai aparecer o nome da pessoa que vai receber o Pix. Se tiver tudo certo, seleciona aqui, sim, continuar. Abriu essa página aqui. Quando você quer pagar, no caso, para fazer um Pix de imediato, para cair na mesma hora para a pessoa, você vai selecionar aqui, ó, agora. Tem a opção aqui de agendar para outro dia, mas eu imagino que a maioria aqui é para pagar de imediato, né? Aí, seleciona agora, só para pagar de imediato. E, continuar. Agora, você vai digitar o valor do Pix aí, digita o valor, continuar. Descrição aqui é opcional, você pode colocar qualquer coisa aí. E, continuar. E, confirmar pagamento. Aí, você confere os dados, valor, nome da pessoa que vai receber, confirmar pagamento. Digitar a senha do seu cartão aí, de quatro dígitos. E, após digitar a senha, já vai dar certo aí, ó, alagamento Pix realizado com sucesso. Então, eu fiz o Pix aqui de maneira simples e rápida aqui no Banco Pan. É só seguir esse passo a passo que você faz o seu Pix também. Se você quiser ver o comprovante, você seleciona aqui, ó, ver comprovante. Abriu aqui o comprovante, né? E, se quiser compartilhar com alguém, por exemplo, no WhatsApp, mandar para alguém no WhatsApp, por e-mail, enfim. É só selecionar aqui embaixo, compartilhar. Então, é só você fazer isso que você faz um Pix aqui no Banco Pan, sem segredo, sem dificuldade. Então, é esse. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado. E, se ajudou, deixe um gostei. Isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Um abraço e até a próxima. Fui.